Presidente, rapidamente, eu sei que o tempo está... Eu gostaria também de parabenizar o nosso governador, Carlos Grandão, desejando a ele sucesso, desejando paz, saúde e muitos anos de vida. E também gostaria de desejar boas-vindas à nossa deputada Ana Dugais, embora por poucos dias, e sucesso na continuidade dos seus trabalhos lá na Secretaria da Mulher. E gostaria também de desejar aqui o pronto restabelecimento aos nossos deputados Thaís Ortegal e ao deputado Leonardo Sá. E meu voto é sim, seu presidente.